35. Oração no proibir 29. 34. Olha que sumiu! 29. 30. 30. 30. 44. 51. 45. 56. Arredo! 47. Idade é praosta Propeçora! O que é peixe comia? Raul de surro Eu não entendi o que ele falou Eu gosto muito como mostra Pepper said Oh 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 Isso! Que por cair? Err, isso? Uh!!! Ei, listen Blu! Hey! Est respirando mortos Obrigada, Zelda! Ban-甜-pa Vou dar ban em geral Espada de apo pra ele arrombado Música Querem o milho pra quê? Bom, eu trouxe esses dois trouxas Eles são furos Eu morri nem ser CNI